Hahahaha Lá vai, fogo, fogo, fogo É nó, é nóis É nó, é nóis É nó, é nóis Hahahaha Olha os irmão boladão na pista Os cinco, sete, só bandido Quadrilhado em terror Roubamos vários pacos Tipo terrorista Tá ligado? E é nóis É nó, é nóis Eu só fiz um perigo, todos sabem disso Quando a guerra começa A bala come a vontade Nessa vida louca Foi vários amigos Outros que estão presos Hoje atrás das grades E ontem mataram mais um mano meu Se liga aí Porque tô cheio de ódio Bolado, bolado Hoje a favela se entristeceu Foi culpa daquele X-9 arrombado O Fúcio Cantor Em cima do X-9 Que capo entrou Vacilou Os irmão Pobrou Esse estafado conspirou O Fúcio Cantor Olha os irmão Olha os irmão bolado Todos sabem Todos sabem disso Quando a guerra começa a falar Como é vontade Nessa vida louca Foi vários amigos Outros que estão presos Hoje atrás das grades E ontem mataram mais um mano meu Se liga aí Se liga aí Porque tô cheio de ódio Em cima do X-9 Que capo entrou Vacilou Os irmão Pobrou Esse estafado Esse estafado conspirou É nó 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 Amém